Os títulos públicos pré-fixados, as LTNs e NTNFs, costumam se valorizar quando ocorre um ciclo de queda na taxa básica de juros, a Selic, como o que ocorreu do meio do ano passado até agora. Acontece que o mercado não espera mais grandes cortes na Selic, espera uma certa estabilidade e quem sabe até uma leve elevação no meio do ano que vem. Então, para quem tem esses títulos na carteira, pode sim ser vantajoso vendê-los e aproveitar essa valorização no preço do papel. Mas atenção, é preciso fazer uma comparação de quanto você ganharia se vendesse esses títulos agora com quanto você ganharia se deixasse esses títulos vencerem e ganhasse aquela taxa de juros lá pré-acordada logo quando você comprou esse título. Se for mais vantajoso vender agora, pode ser uma boa mesmo vender, mas se você não quiser correr nenhum risco, então permaneça com o título até o vencimento. E aí E aí Tchau.